Fala por mim, eu sei quem vai dar a minha dor E apesar de tanto amor, vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus, mas deixo-me aceitar Que amores bem pão, são hábitos de verão Se tem que me deixar, que sejam eles Não aprendi a dizer adeus, mas deixo-me aceitar